A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, tudo bem, vamos. Vamos. Você vem com as entradas? Claro, né? Mas você cuide delas, porque eu tive que dar duas aulas particulares no final de semana pra fazer essa grana. Quando a minha música estourar e eu ficar famoso, as pessoas vão pagar pra viver. Eu também? Sim, por que não? Você tá esperando alguém? Porque se for sua mãe, você quiser que nós vamos sair. Seu grande idiota. Eu não estou esperando ninguém. Minha mãe só foi eu. Faz dois anos. Você se dá tanto de dor de esperança? Isso é possível. Ah, meu Deus. Eu não vi quem é. Cê periga aquele idiota? Fica o dia inteiro no site Brasileminhas e não avisa quando eu quero vizinho. Eu vou reclamar isso no síndico? É! É da pizza. Você pediu pizza, João? Não, claro que não. Eu tô marcando de jantar depois da peça. Nós não pedimos pizza. Aqui no apartamento você até tem um. Sim, mas não pedimos pizza. Seu doutor, a pizza já tá paga. Pega ela, deixa eu botar pro meu trânsito. É aqui sim, é! Perdeu! 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 Por favor! Eu quero dinheiro! Por favor! Eu sou muito pro meu trânsito. E minha mãe, eu amo muito minha mãe. Ela precisa de mim. Eu sou muito pro meu trânsito. Mas você tá fazendo um dinâmico morrido? Mata ele criminal! Só professor! Eu tenho que pagar um monte de peste. Eu tenho que pagar um porco. Eu tenho que pagar essa bíblia. De amor, meu irmão! Eu não vou matar ninguém. Só se eu não empresar. Eu quero os dois. Eu quero os dois. Eu não vou ter os dinheiros. Eu sou um trabalhador, eu sou músico. Eu vou passar por um vídeo no CD. Mas você é minha música. Você vai gostar muito dela. Tá me enrolando, meu irmão! Que tamanhão! A porta do general tem uma pessoa ali. Rapaz! Não é só ele não. Você me respeita. Você entra na minha casa e me respeita. Você tava louco, rapaz! Segurando os dois aqui! Eu quero dinheiro! Tá vendo, João? Se eu te acelerar um pouco, a gente ia sair mais conectado. É! E quem é? A porta? Pela porta! Eu quero dinheiro! Dólar! Para nós não temos dólar. O que a gente diz? Manda outra, meu irmão! Você tá duro! Vai duro para eu querer comer café ou já! Pra cadê o dinheiro? Ô, seu lacão! Macão! Meu nome é Feijão! Senhor Feijão! Perdido em nós. Nós somos dois trabalhadores. Esse apartamento que vocês estão vendo, A gente vive 58 vezes pela caixa. Eu quero enganar, doutor! Sou todo profininho ali, ó! Você também, professora? Vocês viram para onde eu tô na porta aqui? Não! Eu sou professor. Eu tive que dar duas aulas particulares pela semana Pra conseguir a grana com a gente no teatro, Seu Feijão. Eu pedi de noite, por favor! Tudo bem! Eu até acredito! Mas impossível que você não tenha nada! Dá uma coisa pra eu! Eu sou uma perna aliada! Eu tenho que levar o dinheiro pra uma bandeguinha E fazer uma vez pra patroa! Se não, não rola hoje, sacou? Não, seu Feijão! Mais atenção! A gente trabalha pra caramba! A gente tá querendo sentar um dinheiro Porque a gente quer curtir a lua de mel E a gente quer ter filhos! Era isso! Lua de mel? Filhos? Vai ter a lua! Vai ter o patroa! É... É... Seu Feijão, não é que... Nós temos uma relação estável, entendeu? É? Não! Não! Não entendo esse negócio não! Da professoria aí! Todo bonitinho! Teve o começo! Pode desconfiar! Eu tô sim! Opa! Opa! Eu quero deixar o laró aqui! Que a patroa é ele! Opa! 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 É! Opa! Opa! É! Opa! A gente vai ver que isso não é um negócio da igreja Passou dessa vez, vai explicar isso aí Professor Feijão, o senhor é religioso? Rapaz, eu sou batizado Fui na parecida uma vez com uma ponteça aqui no meu bolso Eu vou te ensinar o que eu gostei E vou aparecer na sua situação Deixa eu falar, eu tenho fofo Não é muito, não é muito dinheiro Me quer bugar, não é muito dinheiro quando eu preciso É, o senhor me permite? Eu vou lá buscá-lo Por isso que eu sei que vocês não esqueçam Gente inteligente, gente do velho Tudo bem, não deixa você buscar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não Não, não Asa locomo, senhora? Asa locomo! Cortinha, aqui! Não tá来ado, não! Brilhantir a sua casa? Que que foi, doutor? Pera... Pera... Eu tenho um dinheiro guardado para os nossos indiregentes Eu só não consigo gastar Você não tem? Vamos? Ô, João, ô, José Como é que tem? Isso é maldinha Isso é o elegido Eu precisando de um creme pra pele E vocês estão tendo ouro Não se atromete, pessoal Não se atromete Vou pra fora e pra lá Tá tudo diferente Doutor Vou ser sincero com o senhor Eu estou muito fora Eu tenho um alo duas vezes Não, não, não Não, não, não Mais uma vez Por favor Não tem mais nada Tama, tama, tama Tama, tama Pessoa Eu acabei de falar Que já sou uma amiga Eu tenho que me amarrar Você tem que ganhar quem? Poxa Nós somos amigos Por favor Venham conversar Será que eu não acho que eu fiz um pedaço? Só você Sabe, doutor Sabe, professora Quando moleque Eu tive uma infância muito difícil Ei! Você Você Ele é o poderão Da escola de bom sucesso Professora Você é aquele Violão da Pelada Ficou pra poesia Doutor O senhor é o grador privatista Tá cizinho, né? Você lembra que a gente jogou areia Que fofo de gaco Não é marmitinha, meu É Ô, mulher Cê mesmo, dente Quer uma cê Deu uma cê Deu uma cê Tá doidão Mãe da cabeça Deu um dos dedo Deu um dos dedo Tera da cabeça Me desce então seu c*** Segura aqui Segura aqui Deu uma c*** Pera a cabeça Se puder E me desce Pera a cabeça O meu Deus Não! Isso! É o CPI! Ah! Correia da brasileirinha! E levanta... ... essas calças... ... e morre só eixo na minha casa. Pô, doutor, sua me desculpa. Cara, se ela lá embaixo também pode trazer um monte de quebra... ... com todo o negócio do... ... do... ... do... ... do... ... aí eu perdoe, então. Eu vou lá, vou sumir. Eu só me fico. Não, doutor... ... a outra, sei lá, que viste que é. Eu só me fiz a mãozinha, pô. Pois é. Você beijou. Ele era um assaltante. Primeiro que tava roubando a gente. Tá doido? Não, não, não. A sorte é que nós reciclamos amigos. E isso tudo já acabou bem. Hummm... Já pode ter mais três. Já pode ter mais três. Já pode ter mais três. Não, não, não. Não, não. Não, não. Já que vocês ficaram amigos mesmo, viraram amigos. Pô, me dê uma cerveja pra comemorar, então. É... Acertei. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aqui. Pega uma pizza também que vocês podem me assaltar. É... 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 Alô? Pizzaria da menina? Eu tô com o tirinho, hein? Eu queria pedir uma pizza da mão de família. Quatro cervejas. É... Pera aí! Vamos pagar com o meu dinheiro? Não. Não, não. A gente já é aqui, pessoal. Que a gente tem. Feijão. Beleza. É... Prédio do Senador. Faz a menina, essa linha que eu... Beleza? Ó... Tá muito complicado. Como tudo, né? No Brasil, vamos acabar em pizza, né? Chamaram o Sônia? Quem chamou o Sônia? Quem chamou o Sônia? Quem é beleza, pegou? Deixar o homem, deixar o homem, deixar o homem, deixar o homem!